Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, sejam muito bem-vindos ao Debaixo das Asas. Eu tenho declarado que 2023 será, em nome do Senhor Jesus, o ano mais incrível da tua vida. Você vai viver coisas grandiosas, tome uma decisão aqui, agora, uma decisão de não terminar como começou. A fé nos leva a ter progresso na vida. Nós não podemos achar que é normal algumas coisas e nos acostumar, às vezes, com situações que já se tornaram verdadeiras maldições crônicas. Problemas que se repetem, continuamente, situações que vão e voltam. E precisa ser feita uma risca no chão pela fé. Tem que dizer assim, ó, chega, ó, problema, daqui você não passa, diabo, daqui você não passa. Tudo é pela fé, tudo é possível, a Bíblia diz, aquele que acredita. Você entra e chega onde a sua fé permite. Tudo que temos que fazer é crer. Nunca se esqueça que, Hebreus diz assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. E mais, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Deus tem uma recompensa para você. Deus tem recompensas grandiosas. Nós jamais agradaremos a Deus duvidando dele. Aceitando sugestões do diabo, situações que nós não podemos aceitar. Tudo que nós precisamos definitivamente é dar um basta e dizer, não vou aceitar mais. Eu não vou aceitar, eu não basta, eu não basta nessa situação, não basta nesse problema, eu não basta, não vai mais, essa situação não vai mais acompanhar a minha vida, não vai fazer parte da minha vida. Eu não aceito mais. Acabou, eu não aceito. Nós precisamos combater o bom combate da fé. Paulo fala muito sobre isso. Se o combate é bom, é porque tivemos vitórias. Se é a boa luta, a boa luta da fé, é porque nós estamos vencendo. Agora, não tem boa luta que a gente está perdendo, né? Boa luta, eu estou só apanhando, perdendo, perdendo, perdendo. Então, existe uma guerra para nos impedir, espiritualmente falando, para nos impedir de continuar crendo. O diabo não quer que você creia. que Deus é recompensador e que tudo pode ser mudado. Porque se você não crer, tudo continua como está. Por isso que ele quer manter. Está lá Lucas 8, o que é o maior alvo dele? Tirar a semente, que é a palavra do coração da pessoa. E se ele tira a palavra do coração, Então, ela não germina, ela não dá fruto. Então, se levante e coloca um basta. Chega de problemas crônicos. Chega de maldições crônicas. Chega de viver. A história se repete de tempos em tempos. Chega. Tome essa decisão. Se levante na fé. Ó, dia 22, nós damos início aos projetos de conquista para 2023. Ano da unção de governo. Será um ano poderoso. Uma unção poderosa. Para vivermos coisas poderosas. Crê nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Unção, favor, poder. Que você viva o ano mais poderoso da tua vida. Até então. Forte abraço. Até lá. Tchau.